Onde comprar tênis Adidas de qualidade original? Diretamente da fábrica, com frete grátis, cupom de desconto, pra você ter uma economia. Lembrando que a Adidas é uma marca fantástica, não tem aquele precinho que você acha que é tão barato porque é original, né? Não tô falando de réplicas, tô falando de um produto original, beleza galera? Aqui tem diversos tênis, olha que lindos! Tem de todo preço também, mas olha que lindeza! Tem muito tênis, bom, bonito e pela qualidade é muito barato, né pessoal? Tem promoções de até 45% de desconto, olha esse tênis aqui, rosê, 45% de desconto. Vamos ver se tem outra cor ou se o preço é só pela cor? Olha, aumenta se mudar a cor, né? Mas se você for mulher, olha aqui, esse aqui por R$219,00 tá muito barato. Como que eu faço a compra? Você vai acessar o link na descrição, beleza pessoal? Pra você ir pra página oficial da Adidas, cuidado pra não cair em golpes. Eu vou deixar o link oficial, tem muitos sites alternativos. Através desse link você cai nessa página, beleza? Daqui a pouco eu te ensino a resgatar o cupom. Caiu aqui, pessoal, é muito simples. Você vai arredar aqui, vai escolher o modelo que você quer. Vai olhar aqui, por exemplo, vamos pegar o numeração 35, um exemplo, beleza? Aí você clica aqui, ó, adicionar o carrinho, beleza? Coloca aqui, ver carrinho. Colocou em ver caminho, muito simples, pessoal. Você vai olhar aqui, ó. Tem uma taxa de entrega, tá? Nesse caso aqui, o valor do tênis é R$400,00. Porém, nessa data aí tá tendo um desconto, tá saindo com R$234,00 tudo, ok? Você vai colocar aqui, ó, usar código promocional. Nessa aba aqui, usar código promocional, você vai acessar o QR Code da tela, o link da descrição, ou vai digitar aí, www.cupompromocional.com. Você vai cair nesse site aqui, que é o melhor site de cupons do Brasil. Caiu nele, você vai escrever aqui, Adidas. Colocou Adidas aqui, clica aqui no símbolo da Adidas, beleza? E vai clicar aqui pra resgatar o cupom de desconto, beleza, galera? Aí você vai aplicar o cupom aqui, ó, pra você ter mais um desconto. Bem legal essa dica de ouro, não é? Depois que você fez isso, você clica em finalizar pagamento, o produto vai chegar na sua casa na data prevista. Bacana, pessoal? Vale muito a pena, na minha opinião. Eu acho que é bem interessante essa dica de ouro pra vocês comprar tênis original. Eu também vou deixar na descrição o site da Nike, diretamente da fábrica também. Vou deixar o link também da Olympics, Mizuno, vários sites aí pra você comprar tênis original, barato e vários distribuidores, como a Centauro, que é um representante oficial da Nike no Brasil. E também vende Adidas, outras marcas legais, né? Eu vou deixar vários links pra você na descrição. Meu muito obrigado, até a próxima, que fui!